Vá em Jornal da Fonte A Vá em Jornal da Fonte A Vá em Jornal da Fonte Sai daí, sai daí! Desce, desce! Cá para baixo! O que é que eu escondi daqui? Ah, estou no chão. Fernando, eles vêm aqui matar-me, com certeza. Eu vou salvá-lo, Fernando. Fica a apontar lá para cima, eu vou salvá-lo. É nóis! Mantenha, mantenha. Vamos lá, vamos lá. Mas de quê? Eu posso dar um tiro para o Arthur e salvá-lo? Vamos entrar lá em cima. A caveira pode na cabeça, a caveira pode na cabeça. Se você puder um tiro atravessar a parede, sim. Sentir o outro lado da parede. Vamos entrar lá em cima. Entraram lá em cima. Não, não. Oh Fernando, eu destruí uma merda aqui. De onde foi isso? Mantenha o Japão em. Nossa, detonamos, rapaz. Acabou, rapaz? Eu ia matar ele, não. Vou banhar pra dar jantar. A gente tem que tirar foto de cidade, quer tirar foto de cidade? Não, muita coisa. Começa de novo. Tá com muita coisa aqui. Aham. Vou tirar foto de bijama. Vou tirar foto de bijama, depois banho. Tá. Tá bom. Vamos tomar um. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Fernandorito pra mim. Tipo assim... Ixi, olha a televisão. Olha, olha a televisão, velho. Olha só, pifou tudo. Nossa, muito massa, hein? A gente quer ir correndo ver o que tava acontecendo. Eu gostei, Fernandor. Dei valor, dei valor. Pô, nós jogamos demais agora, gente. Eu defendendo ali o Paulo e o Hugo vendo salvar. O Hugo pode cair, velho, pode cair. Posso entrar, Fernandorito? Tem um aqui, ó. São dois caem embaixo. São dois caem embaixo. Tapa o buraco, Fernandor. Tapa o buraco, pra eu poder entrar. Ah, morri. Céfa tá na mira. Tô aqui dentro. Ela tá na minha frente. Ela tá na minha frente, a ela. Boa, Hugo. Entra, 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 bora. Tá aqui, mais outro. Tem mais outro. Cap'n tá aqui. Cap'n tá na minha frente. Correu. 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 Salva ele, salva ele. Salva não, salva o rosa não. Salva o rosa não. Salva o rosa não. Não foi você não? Não. Té aqui, cara. Cê tem certeza que no flat... Um ataque no flat, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que até alguém ganha ali. já não sei não, planta é o defilso tá comigo não é de planta é janela Zé, janela vim não dá pra vim não Zé? pegou de cima Zé? pegou de cima? de cima da onde Zé? janela do pai não, Zé, eu tô aqui dentro você tá vendo que eu tô dentro da lavanderia? tem que ter sempre correndo pra casa Zé nossa para já, tô chegando Zé vou passar correndo Zé nossa, tá indo por cima Zé tô com o cara no drone Zé você vem pela porta da garagem, não te vê não você vai te ver, te viu tô marcado aí, planta logo Zé lá na portinha da garagem planta isso garoto até que enfim, ué Jesus Zé não entra, não entra, não entra vocês são apanhados daqui não entra, não entra você também pode então eu faço para Não dá nada, caceta! Ahahahah! Seducido Eu pensei que você ia matar eles Deitinho de manhã de safado Mas vai matar, né? Ai, ai, meu Deus Vai, vai, vai defusar Vai, vai, vai defusar Ganhamos essa bosta, Zé? Porra Falando que eu planto mesmo a bagaça Ué, apareceu que eu tinha matado Eu não matei ninguém Não, eu que matei, você ganha assistência Caraca, ninguém vai matar o cara Vai, vai no banheiro aí Ué, o Smog tá lá? Olha lá, o Smog matou Bom, bom Tá tudo bom, Biago Bom Biago, né? Bom Biago Bom Biago Bom Biago Tá no banheiro, Zé Banheiro, banheiro Avançou Tá na casa Entrou? Vai na casa, velho Vai falando que tá Consegue dar a volta? Consegue dar a volta, Zé? Tô, consigo Vai falando que tá Tá no mesmo lugar No mesmo lugar Bombar Você vai fazer o plant? Fazendo o plant? Onde estão eles? Lá, olha lá O que? Falca Falca Com a mim Onde estão os outros? Olha a sapatinho Um belo Ai, 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 papai Aí eu vou embora, olha a minha casa Ah, não Valeu, Zé Isso aí, Zé Valeu, Pascal Dão bastante Será que o Chacau ficou nervoso, Zé? Zé, vai roxar agora na velocidade Zé do céu, esse bicho ficou nervoso demais agora Zé do céu, esses ganhos eu cortei demais Fodeu pra mim, Zé? Boa coisa? Farrinho, 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 Tio Não, por onde? Tem um ganho, Zé? Tem um ganho, Zé? Caralho, velho, o cara tava morto atirando o carro, velho Ah, papai Ah, papai Cabeira Nossa, Zé Bruta demais a cadeira Meu Deus É Agora sim, Zé Foi né Foi né Foi nó PAinete Nós Sim wird